Tá bom aqui, a gente tá de frente pro sol. Tá começando. Por que a gente me bateu mesmo? Então, eu tô aqui com esses dois figuras que ficam entrevistando as pessoas, perguntando coisas pra deixar elas com vergonha. Você é o... Sou o Gil. Gil. Jake Daniels. É, por isso é J&G. Estamos aqui com a Patricia. Renata Sofia. Kelly. Ana. Com a Ana e a... Jimara. Inês. Ariana. E com a... Carolina. Marjorie. Marjorie, um nome assim exótico. E com a... Alina. Então, o tema de hoje é... Será que o tamanho importa? Se vai ser da pessoa, supostamente isso não importa, não é? Ah, tu és aquelas que vai mais pelos sentimentos, assim. Então, e se ele tivesse um pênis de 5 centímetros? E gostasses muito, muito, muito da pessoa. Ah, ia ficar com ele, né? Ele não tem culpa. Mas em relação à tua satisfação sexual? Não, arranhava-se outra forma. De compensar, certo? Exatamente. Está muito bem. Gostei da resposta da Mariana. Olha, eu pessoalmente não tenho, assim, tanta experiência, mas... Não importa, porque se tivesse tanta, tanta experiência, não creio que... As pessoas iriam dizer, tipo... Ah, não, também importa, mas eu não creio que importe. Não. Se souber o que está a fazer, não. Então, tu achas que a performance é mais importante do que o produto em si? Sim, sim. 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 A vida era verdade, não é? Sim, eu acho que sim. Achas que sim. E tu, Ana? Com certeza. Com certeza. Eu acho que hoje em dia os rapazes têm muita pressão com a questão do tamanho e não quer dizer absolutamente nada. Importa. Porquê? A sério? A sério. Porquê? Eu não percebo o português do português do portugal, mas acho que eu sei o que significa. Sim, sim, exatamente. É, ok. A gente fala pinto, você fala pilla, né? Eu acho que também depende. Depende, ok. Depende. Depende do quê? Inclusive da mulher mesmo, do corpo da mulher. Eu acho que, eu ouvi falar, eu acho que faz sentido. Quando a mulher é mais alta, se é mais longo, é melhor. E se a mulher é mais baixa, importa mais que não seja tão longo, mas seja mais grosso. Então, depende da situação. Mas se é uma uma-night-stand, talvez seja mais importante, mais ou menos, porque você não realmente conhece a pessoa. Então, isso é uma das pequenas coisas que você consegue saber sobre a pessoa. Então, talvez, então, isso custa mais. Mas, em geral, eu acho que são mais importantes. Entende-se. E o que é que tu preferes? Tipo, assim, comprimento ou largura? Acho que comprimento. Comprimento? Uhum. E tu, Ana? Comprimento. Comprimento. Então, me referem todos os comprimentos em vez de largura? A grossura. Porquê? Ela está a tremer muito. A grossura. E para ti, qual é que seria o tamanho ideal, assim, o tamanho perfeito para ti? Uhum, 15. Perfeito. Oh, perfeito, perfeito. É perfeito? Perfeito. Isto deve ter cerca de... Portanto, é mais pequeno do que o meu coadinho. Não sei. 15. 15. 15 centímetros, assim. Pensei que ia ser mais exigente. Não, por acaso, não. Depende da experiência da pessoa e... Uhum... Não sei. Ok. E tu, Ana? O meu namorado está bom. Será que podes revelar, assim, as dimensões do namorado? 16, 17. Cara, está excelente, está excelente, está normal. Para ti? Acho que o tamanho perfeito é o tamanho normal. 7, 8 centímetros. Prefeste dizer em centímetros, prefeste, tipo, comparar, assim. Tens aqui o meu telefone, assim, podes comparar, maior, mais pequeno. Não, assim, é um tamanho aceitável. Aceitável? Grossura também? Não. Não. Pronto, está bem. Isto deve ter que ir uns 10... Não, uns 12 centímetros, achas? 12? Tipo... Tem 8 centímetros. Deve ter 17. Vai. 17? Deve ser isso. Eu acho que isso não tem 17 centímetros. Vocês acham que isso tem 17 e 20? Não, o papo tem 20. O quê? Deve ter 10 aí. O quê? O quê? O telefone. O papo tem 20. O papo, bro. Eu não sou muito... Quero esses tamanhos, mãe. Não sei, brad. Isso é como é. Eu não conseguiria dizer em centímetros. Consegues comparar com o... Temos aqui um modelo. Deixa eu ver. Está muito grande, muito pequeno, está normal. Acho que assim está bom. Está bom? Estamos a falar de... Estou apreendendo as pessoas. Então, mas alguma vez apanhaste alguma desilusão, alguma surpresa? Já. Surpresa ou desilusão? As duas coisas. Desilusão e surpresa. Então, conta-nos primeiro a desilusão. Não, não quero. Foi uma experiência tão negativa que eu vou guardar para mim. Mas podes pelo menos dizer o... O rapaz era alto, era assim forte. Depois chegaste... Exato, ele tinha todo um aspecto que... Que era tudo riso. Tudo nele era riso, não é? Exato, não. A pessoa parecia ser assim... Já, quê? E depois foi... Não estava à espera, era muito pequenino para a pessoa. E tu, Ana? Eu nunca tive uma desilusão. Também não. Eles ficaram espantados. Eles ficaram mesmo espantados. Então, e uma... Uma boa experiência? A melhor. A melhor? Sim, já. Recentemente. Estamos a falar de que dimensões? Dimensões. Ok. Comprimento? Sim. 15, 16, 17... Não passa de 17. Ok. Largura? É assim, também não ando propriamente com uma régua, né? Sim, mas se tivesses que adivinhar... Adivinhar. Largura, 5. Está normal, sim. Sim, não? Está normal. E tu? Eu acho que é normal. A melhor experiência é a atual do meu namorado. Eu acho que é perfeito. Um abraço bom. Namorado, força aí, hein? Estás a fazer um bom trabalho. Veste sorte. Deus está contigo. Muito obrigada pelas respostas. Desculpa tomar conta aí do negócio, mas aí vocês coloquem só as respostas de vocês, sem eu, tá? É muito tranquilo. Acabámos tipo o dia de hoje. Fizemos tipo aí umas que? 100 entrevistas no máximo? Ah, acho que foi mais. Acho que foi mais do que isso. Já perdi a mesma noção, mas acho que foi mais. Abordámos mesmo boa gente, falámos com boa pessoas, tipo, houve pessoas que foram super receptivas, tipo, falaram connosco na boa, outras pessoas, tipo, quiseram que não. É normal, faz parte. Mas já foi a nossa primeira tentativa. Foi um tema tipo assim, controverso, foi engraçado. Acho que as pessoas curtiram. E acho que é isso. Sempre. Subscrevam o canal. Nós estamos por aí. Se não nos encontrar, já sabes qual é a ideia. Subscrevam, partilhem e metam gol. Jengji na casa. Jake Daniels e Gila Almada. E aí já sabem. Foi. Bateu o bem.